Bingo, students! Continuando aqui, bike, bike, e ball, que foi o primeiro brinquedo que o teacher mostrou para vocês, ball. E aqui são os toys, brinquedos. Students, esse assunto que o teacher trabalhou hoje, toys, brinquedos, está no book, unit 2, unit 2, unidade 2. Tentem fazer as atividades que vocês conseguem, tá? O que vocês não conseguirem fazer da unidade 2, ou se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar pelo grupo do WhatsApp, que o teacher, na medida do possível, vai tirando todas as dúvidas de vocês, ok? Mas não se preocupe, o teacher, quando voltar para a escola com vocês, vai retomar as atividades não realizadas, certo? Stay home, stay home, fique em casa. Cuidem-se, students. Bye-bye, see you! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!